Preocupados em perder os direitos da Previdência, os funcionários públicos municipais de Iguatu foram às ruas e a deputada Miriam Sobreira foi à tribuna da Assembleia e incentivou que esse movimento tomasse corpo e aconteceu que foi retirado de pauta, foi isso deputada? É, nós não poderíamos permitir que um projeto tão vergonhoso, que vai prejudicar tanto os funcionários públicos dos servidores públicos de Iguatu fosse aprovado, realmente a população foi à rua, como a população está indo para cobrar os seus direitos e o prefeito retirou o projeto, nós fizemos um pronunciamento aqui na Assembleia de apoio aos servidores, inclusive com assessoria jurídica se fosse necessário, jamais vamos permitir que uma coisa dessa aconteça no Iguatu, que prejudique tanto os servidores, tido uma Previdência Federal, onde eles já têm direito para ir para a Previdência Privada, onde nós sabemos que essa Previdência Privada, em 55 municípios onde ela foi instalada, apenas um está funcionando, que é mais uma maneira dos prefeitos utilizar o dinheiro do servidor e depois decretar falência da Previdência, aí só quem sai prejudicado é o servidor, nós não vamos permitir que isso aconteça no Iguatu. Não tem nenhuma garantia e o futuro da aposentadoria que é bom, nada? Não tem nenhuma garantia e por que sair de uma Previdência que ele já está, uma Previdência Federal, que é segura para ir para a Previdência Privada? Só tem um beneficiado nessa Previdência, é o próprio poder público e a própria Prefeitura que vai gastar o dinheiro do servidor e depois, quando esse prefeito sair não tem continuidade, se outro prefeito vier e decretar falência, como é que fica o servidor? Então eu acho que os servidores têm toda razão, eles protestaram e conseguiram, o prefeito retirou o projeto e nós vamos ficar atentos, alerta, para que ele não recoloque esse projeto e seja aprovado de maneira urgente, urgentíssima, como eles precisam, até porque um projeto desse jamais poderia ser aprovado de maneira como eles solicitaram, urgente, urgentíssimo, até porque nós estamos falando de direitos dos servidores, o direito das pessoas adquirindo, nós teremos os primeiros que discutir, que conversar com essas pessoas.